Música Você quer pegar o amor? Você é por simpatia? Você pega uma maçã verde, aliás duas, você corta ela acima, tira o naibo, as pessoas colocam o nome com mel, vai, pega um novelo de linha, tira um pedaço e vai fazer em cruz amarrando eles, em pensamento de amarrar aquela pessoa até si. E vai, bota ou no jardim, ou no pé de flores, de trás de sua casa e vai zelando sempre até o final. E quando é para desmancho, você pode pegar a cebola, você pode pegar um ovos quente para fazer briga, todos os tipos de coisas que você quer fazer, você faz com esse tipo de simpatia. Ela depende de você. Ou então quer expulsar algumas pessoas, você jogou água de sal no nome daquelas pessoas com a cinza, a pimenta, pode pegar um alho, faz uma briga também, se você vai querer saber fazer. Eu não posso ensinar tudo. Agora, algumas coisas a gente vai fazendo e desmantá-la e também monta tudo. Depende de querer. Aflita-se, viu Maria? 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 Aflita-se cana divinas, ave maria, santa curi, lolé, seu doutor pequenino, sua marca, sua mansa, amassador de burro, bravo, amassou dois mil e seiscentos amassados, a natureza de fulano, fulano que está ainda manhado, entrega o glorioso Senhor San Jorge, peda-lhe do Senhor San Jorge que o nosso inimigo, que o teu oio não veja, a perna não alcança, abraço não é de pegar, a boca não falará, não é de ter nenhum pensamento para nunca prosuditar a gente, faca, lança, quebrarão, e nosso corpo não é de topar, arma de fogo com água pelo cano, para nunca nos atingir, em nome de Jesus, José e Maria. Arê, arê meu pai, salve os cabocro, salve rei de Congo, salve da peruá, salve boiadeiro, salve senhor Oxum, salve Ogum, Ogumê, salve senhor Oxócio, salve salve os pretos velhos, Naná Borocó, salve mãe Oxum, da beira do mar, Genaína, a mãe d'água, sereia, salve Ansan, e salve todo esse povo que nos procura para o bem-estar da saúde, da paz, da tranquilidade, da prosperidade, em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, e as três pessoas da Santíssima Trindade, eu estou trazendo alegria para o Brasil inteiro, com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não sou eu que sou o Deus, mas Deus é o Deus verdadeiro, Filho da Virgem Maria, nos guarda por todas as horas, toda noite e todo dia, nos livre dos maus, credo em cruz a Ave Maria, Caboclo na era, eê, Caboclo na era, Caboclo é boiadeiro, na hora de trabalhar, orixá, Cabaloco na era, eê, Caboclo na era, Caboclo é boiadeiro, na hora de trabalhar, orixá, are, se você gostou deste vídeo, dê um like, e se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto